Aqui, ó, aqui no rolo tem si, primeiro você tem que ir lá pra cidade, sabe que eu vou tentar ir com a motocicleta do pônei, vou tentar dirigir, normalzinho, se eu não, ai, ai, vou dirigir, o cara tá de caramba, vai, não, 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 não é pra ir estourando não, velho, tem que ser rápido, mas também estourando não, velho, não, ó, ó, ah não, velho, vai cagar. Você tem que ir lá pra cidade, eu não sei porque tem tanta bed na cidade, velho, tem, pera, acho que 5 beds lá na cidade, velho, é o lugar mais demorado pra ir, velho, se fosse no outpost, ou se fosse na casa, ou se fosse no parquinho, ou se fosse no circo, ou se fosse no chapter 3 do pigbook 2, mas não, tem que ser na cidade, no lugar mais longe que tem, e é o lugar onde mais tem bed, enfim, vamos lá, estamos perto. Não, 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 não Tem que vir aqui né, aqui em cima, ai cê põe, não tem um tomo ritual, beleza, bora e essa é a primeira vez que eu mostro o vídeo, e esse daqui é o meu, quando eu entrar eu volto, voltei, tive que sair do jogo, isso daqui é esse aqui, caramba deu uma buga, oi vc vei, uiu, de novo vem aqui, vai There, enfim mesmo, mas e uma carpa ta ligado a's, travadona assim, vamos dar enfim, esse foi o vídeo pra não ter gostado, e tchau eu dei uma olhada nos vídeos que eu fiz nesse vídeo, não deu nenhuma visualização, vocês estão gostando desse jogo? vocês não tiverem só falar que eu não trago mais vai dizer digam qual que eu traga que vocês querem que eu traga enfim, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado, tchau